Eu sei que existe um Deus, e que esse Deus, ele quer o melhor para os seus filhos. Todos os homens são filhos de Deus, até aqueles que não se comportam como tal, né? E ele sempre se preocupa com os seus. Mas existe uma lei fortíssima, e essa lei nos afastou de Deus. Por isso temos tanto que se esforçar para conseguir as coisas, né? Porque se não fosse assim, tivesse no estado original, ele desceria no nosso quintal, a gente conversaria com ele. E teríamos outra mente, seríamos outra pessoa. Mas houve a queda, né? Isso afastou-nos do Todo-Poderoso. Porque nos afastou em tese, né? Porque Deus está em tudo. Deus, a partícula Deus, está em tudo. Né? Está na terra, está no ar. Está dentro de você. De forma que não dá para a gente fugir desse ser maravilhoso chamado Deus. Ele estabeleceu várias regras. E tem muita vontade de abençoar seus filhos. Deixou princípios. E um dos princípios que ele deixou é... Se esforçai. Esforçai-vos. Deus não favorece ao parasitismo. É... E essas pessoas que mandaram suas cartinhas para mim, se esforçaram, mandaram carta, mandaram oferta, né? E escreveram sua carta. Muitas delas não sabem nem que eu estou com a carta. É... Não deu tempo para eu retornar para algumas. Eu creio no Deus Todo-Poderoso, que vai honrar este esforço, este sacrifício que essas pessoas tiveram. De mandar suas cartas. Mandaram cartas lindas. Com fotos. Outras desenhadas. Teve até algumas que veio perfumada. Isso veio com o perfume da esperança. Esse povo que mandou essas cartas que estão aqui ao meu lado, eles são um povo esperançosos. Eles têm esperança de quebrar alguma maldição que veio da família. Alguma corrente que prendeu o seu anjo pessoal. Né? E em nome de Jesus assim será. Desde que essas cartas estão comigo, todos os donos delas estão abençoados. Todos os pactos e acordos feitos por santos e deuses estão quebrados. O único santo que nós servimos é o santo de Israel. Jesus. E o único Deus é o Deus de Israel. E esse Deus é um Deus abençoador. Que transforma águas amargosas em vinho. Às vezes a pessoa diz, meu Deus. Minha vida é tão amargosa. Então Deus vai transformar em água doce. Como as águas de mara. Que eram amargosas. Deus transformou em água doce. O Espírito de Deus vai usar essas cartas como leio. Ao bater na água, que a água fique doce. Então eu estou cheio de esperança. Essas cartas, cada uma delas é esperança. Esperança de uma vida melhor. Esperança de vencer. E eu oro a Deus. Meu Deus. Esse povo espera em Ti. Eles acreditam em Ti. E eles confiam em Ti. Ajuda, desbloqueia. A Tua palavra diz. Confia no Senhor e Ele tudo fará. E Ele satisfará o desejo do teu coração. E Jesus Cristo disse também. Eu vim. Não vim para os bons. Para os são. Eu vim para os doentes. Vim para os problemáticos. Vim para as pessoas que passam tribulação e lutas. Para anunciar o dia aceitável do Senhor. Para quebrar correntes e brilhões. Que Deus maravilhoso é esse, né? Maravilhoso é o nosso Deus. Então, que esse Deus maravilhoso, quem confia, confia nele. Quem confiar no Senhor, será como um monte de cião. Que não se abala, mas permanece para sempre. Amém. Vamos aqui, na BR, pegando o monte. Amém. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. O Espírito de Deus esteja conosco. Amém. Amém, amém e amém O Espírito de Deus esteja com você O Espírito Santo de Deus esteja com você Hoje e sempre, amém